Muito bem, agora eu tenho um recado importante pra você. Olha, meu amigo, tá pensando em comprar, vender ou alugar um imóvel? A Solar Imóveis, imobiliário de confiança e qualidade. E tem sempre as melhores opções pra você que quer uma casa maior, um apartamento com mais espaço ou tá procurando o local ideal pra colocar a sua loja, o seu escritório e o pavilhão da sua indústria. Todas essas opções você encontra na Solar Imóveis. Visite agora mesmo a Solar na Vida 7 de Setembro, pertinho da Caixa Econômica da Sete. Ou então acesse o site solarimóveis-rs.com.br. Aqui no site da Solar você vê as fotos dos imóveis, as condições de pagamento e a documentação necessária. Tudo o que você precisa na hora de comprar, vender ou alugar um imóvel. Tire suas dúvidas também pelo telefone de atendimento. 543-519-8630. 543-519-8630. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.